E aí pessoal, tudo bem? Eu quero pedir sinceras desculpas por eu começar tanta coisa e largar aqui Tem um monte de playlist que eu começo e não continuo, promessas que eu faço e não compro Coisas que eu começo e não termino, simplesmente paro porque eu sou caótico desse jeito Vulgo irresponsável, né? Eu quero terminar aquela série que eu comecei a respeito do meu teste de personalidade Eu terminei 70%, ficaram 30% aqui, a gente vai matar aqui e depois a gente vai ler o meu resultado Vocês não vão aprender nada de psicologia com isso, o máximo que vocês vão ter é eu falando sobre mim mesmo Então assistam só se vocês se interessaram por acompanhar essa história e me escutar falando sobre mim Para me conhecerem um pouco mais Eu morro de medo de que vocês me vejam como... Às vezes vocês me fazem uns elogios, assim, em Discord de BDO, que me dá até medo E o que eu quero é que vocês me conheçam melhor Para que não fiquem alimentando Um personagem que simplesmente não existe Eu tenho que ser o mais transparente que eu posso Vamos lá Você geralmente se perde sonhando e pensando em diversos cenários Sim, o tempo todo Eu gostaria até de cortar um pouco disso Embora eu acho que é somente esse jeitão que me permite acabar trabalhando com o que eu trabalho Levando a vida tranquila que eu levo Mas, assim, angustia é você ser reflexivo em tudo e qualquer coisa que aconteça que você veja a sua volta E aí você trabalha não só na realidade Mas em diversos campos possíveis, impossíveis, especulações E isso é um pouco desgastante, mas também não deixa de ser eu e não deixa de render bons frutos Você pensa em você primeiro e depois vem os outros Não, eu coloco sempre os outros em primeiro lugar E isso eu também considero um defeito Então, é muito fácil negociar comigo Porque eu vejo o seu lado e eu te favoreço Então, eu vou negociar uma dinheirista e falo Pô, mas você vem de longe, então não é justo Eu vou te dar uma grana a mais para você vir de lá E é engraçado porque eu Eu acredito não no mundo só de competição Mas no mundo de partilha A perspectiva mal da realidade A perspectiva mal da realidade E a gente tem uma perspectiva muito individualista E muito pessoal do sucesso Como se o sucesso viesse por mérito Eu vejo gente que ataca a meritocracia Que fala mal da meritocracia Que fala que meritocracia não existe Mas aí você vai ver o jeito da pessoa pensar É meritocrático Ela faz as coisas E ela acredita que ela tem resultados De acordo com o próprio esforço Não que não haja Uma boa parcela de esforço envolvida Mas dificilmente eu penso Como é que eu posso levar vantagem em cima do outro E sim como que a gente pode Em conjunto fazer um trabalho Que resulte em uma boa partilha E é engraçado também que Eu, claro Me colocando primeiro Chego em uma posição confortável E do alto dessa posição confortável Quando eu vejo que tem outras pessoas Que não estão Eu penso muito em equidade Então eu cedo a minha parte Para que o outro alcance Um patamar de conforto No qual eu já estou No qual eu já alcancei Isso daí muitas vezes Aqui muitas vezes Pode ser ruim Dependendo da sua perspectiva Porque eu acho que você é uma pessoa Que nunca vai ser rica na vida Porque quanto mais dinheiro eu ganhar Mais eu vou distribuir Mais eu vou ajudar pessoas E eu vou guardar muito pouco Para mim mesmo Mas por outro lado Eu também me sinto uma pessoa Muito rica No sentido de De que eu vou deixando Muitas Muitas boas referências Com muitas pessoas É engraçado como A gente ajuda o outro E ajudar o outro A gente meio que afasta o outro também Porque o outro Ele não quer se ver como um peso Ele não quer Acha que ele atrapalha Ele acha que ele não tem como retribuir E aí de repente ele some Então é muito comum Eu ajudar pessoas E elas desaparecerem E ainda assim Eu não tenho problema Nem com isso Eu acho que se a pessoa Não me procura Porque ela está bem E se ela está bem É o que importa E se ela vier me procurar Sem nenhum propósito Muito provavelmente Eu não vou dar atenção nenhuma Para ela Não é culpa dela Que a gente não tem Não tem contato constante E que a gente Não é próximo Como poderia ser Deixa eu só puxar as coisas Do mercado aqui Para terminar essa imperial Eu estou querendo fazer Enchante com a imperial Perdão E aí eu preciso mandar Uma pequena quantidade Para o armazém Para que ele não Empacote mais do que deve Vamos lá Quando você tem a sua Rotina planejada Você geralmente termina Fazendo o que te dá na telha A qualquer momento Difícil de responder isso Eu sou absurdamente responsável Com o meu trabalho Se eu tenho que comparecer Se eu tenho que estar disponível Para um aluno Num determinado horário Eu vou estar disponível para ele Com o meu tempo livre Eu sou muito desplicente Quem sofre com isso é a minha mulher Eu mudo de planos Muito rapidamente Eu vou fazendo as coisas De acordo com a minha conveniência Então sim Eu sou muito flexível Em relação àquilo que eu faço Com o meu tempo livre Agora se eu venho do meu tempo Para alguém Nesse tempo você pode ter certeza Que pontualmente Vou estar disponível Para a pessoa Seu humor pode mudar muito rapidamente Droga Nisso daqui As pessoas olham para a minha cara E falam assim Se é de gêmeos Como se tivesse alguma coisa a ver Mas sim Eu penso muito rápido Não estou falando isso Jogando confete em mim mesmo Porque eu não acho que isso seja Uma virtude Eu penso muito rápido Num ponto em que eu não consigo Controlar os meus pensamentos E às vezes um mero gatilho Faz com que eu mude completamente O estado de humor E isso não tem nada a ver Com bipolaridade Pelo amor de Deus Eu não acho que bipolar É mudar de humor rápido É todo um conjunto de fatores Que precisem respeito A um transtorno Mas em relação à mudança A alteração de humor Isso daí eu tenho E eu tenho muito pesado Você Cara, o tempo todo Contempla as razões Da existência do ser humano E o significado da vida Assim Que engraçado Todo livro é uma nova reflexão Todo livro Toda história Gera o IC ICI As coisas poderiam ser diferentes E o que custa Para o mundo ser diferente Do que ele é hoje Porque ele poderia ser De fato muito melhor E na verdade Todo mundo quer o mundo melhor Mas por que é Que ele não acaba sendo E é complicado Porque geralmente Quando você chega A determinadas conclusões Não é porque você Chega nela Que você consegue transmitir Tudo isso para os outros E aí geralmente A coisa morre em você Você vira só um sonhador Um pensador E acaba Quanto mais profundas As suas reflexões Mais solitário Você se torna Mais isolado Você fica Você Geralmente fala A respeito dos seus próprios Sentimentos e emoções Isso depende muito Depende muito Como eu Vivo de conversar Com os meus alunos Eu falo muito sim Sobre sentimentos E sobre emoções Mas dado O que cabe Dentro daquele momento Dentro daquele contexto Na grande maioria Das vezes Eu não tenho Esse espaço todo Mas Não tenho problema Nenhum Em falar isso Em falar sobre isso Aliás Falar sobre sentimentos Emoções Falar sobre medos Isso é uma grande Prova de força Uma grande Prova de força Agora É claro Todos nós Temos áreas obscuras Da nossa vida Sobre as quais A gente Simplesmente Não consegue falar Porque não é fácil Talvez É só indo Para um profissional Para conseguir Conversar sobre Determinadas coisas Mas no geral Sobre como está o dia Como ano da semana O que a gente pensa Em relação a determinada coisa Não precisa nem ter alguém Me escutando Eu pego a câmera E começo a gravar E falo sozinho Você Não Você tem um estudo detalhado De educação E de desenvolvimento De carreira Você tem planos Para isso Para muitos anos No futuro Nenhum Eu sempre Leio um livro Sem saber qual que vai ser o próximo Assisto um vídeo Sem saber qual que vai ser o próximo Eu começo e largo muita coisa E eu não acho que isso Seja problema não E eu acho que eu componho Um repertório razoável De muitas coisas Sem me aprofundar em nada Mas eu tenho a sensação De que eu sempre consigo Conversar com uma pessoa Eu sempre consigo Dar pano para a manga Digamos E eu acho que isso É um efeito colateral Positivo do meu trabalho Sabe o que é engraçado? Tem trabalhos Que trazem pouco Para a sua socialização E para o seu desenvolvimento Pessoal Porque eles se tornam Muito uma repetição Daquilo que eles já são E o meu trabalho Eu tenho que conseguir Conversar com diferentes pessoas E eu aprendo muito Sobre elas E elas me dão combustível Para me interessar Sobre determinados assuntos E desenvolver conhecimento neles E isso acaba sendo Sensacional Eu gosto muito De poder conversar Sobre vários assuntos Mas eu não tenho Eu não sigo linha Nenhuma E eu não acho que eu deva Então a gente começa A falar sobre vacina Ou sobre psicologia Ou sobre história Ou sobre jogos Ou sobre tecnologia E aí você me pega e fala Pô, mas você não pensa Estudar mais sobre isso Se eu for me aprofundar Eu vou ter que deixar De estudar um pouquinho Sobre cada uma das outras coisas Então eu acabo Não me aprofundando Esse canal diz Que eu sou interessado Em muita coisa E não sou bom em nada É mais ou menos isso Você dificilmente Fica perdido Nos seus arrependimentos Eu acho que sim Eu acho que os Meus arrependimentos Os meus maiores erros Eles Eu já falei isso Nos vídeos anteriores Eles fizeram parte Do meu aprendizado E fazem parte Da minha trajetória Então no meu blockchain Se eu conseguisse apagar isso Eu apagaria parte De quem eu sou Então Eu já fui muito De viver no passado Me martirizando Por erros que eu cometi E por coisas que eu não fiz Tão bem quanto Eu poderia ter feito Mas eu acho que Essa fase passou Uau Sim Então Passar Passar Muito tempo Numa atmosfera Dinâmica Com um monte de gente Em volta Faz você se sentir Drenado E aí você sente Que você precisa ir embora Totalmente Quanto mais animada a festa Mais desesperado Para ir embora e voltar Porque Geralmente a festa Ela fica mais animada Quando as pessoas Estão mais alcoolizadas E quando as pessoas Estão mais alcoolizadas É quando elas se tornam Mais insuportáveis Para mim Porque eu odeio gente alegre Sem ter razão de estar Simplesmente por efeito do álcool Eu O dia que você conseguir Algum motivo Para ficar realmente alegre Eu vou ficar muito feliz De te ver feliz Mas Essa coisa vai ser Uma coisa muito breve E depois Os ânimos vão se baixar E a gente vai ter Uma conversa serena E eu adoro conversas serenas Agora Numa festa Em que está todo mundo Drogado, alcoolizado Todo mundo muito feliz Sem motivo Eu vou querer que você me conte O motivo da sua felicidade Não vai ter E se você tentar lembrar Você vai começar a chorar E isso me angustia E isso me cansa Isso me cansa Conversas vazias Me cansam E aí muito provavelmente Eu vou falar desculpa Eu preciso ir embora Porque esse ambiente Esse lugar Está me fazendo mal Eu sou chato Para caramba Eu sou muito chato Você se vê Mais como um realista Do que como um visionário Gente Eu vou falar um negócio Para vocês Talvez a realidade É chata E essa pergunta Aqui depende Em que campo No meu campo profissional No meu trabalho Eu tenho que ser muito realista Nas decisões Nos planos que eu faço Eu preciso ser muito realista Mas eu sempre vou olhar Para uma empresa Para um negócio Para uma guild Para um jogo Eu sempre vou olhar Para alguma situação Dada qualquer E eu vou ficar imaginando Como ela poderia ser Se eu fizer Se eu começar a falar Como eu acho que o BDO Poderia ser Em inúmeros sentidos Em inúmeros pontos Eu acho que a gente começa Vai precisar de um canal Só para isso Só para isso Só de coisas diferentes Que eu acho que Esse jogo poderia ter E poderia ser Eu não estou dizendo Nem que ele é ruim Eu não estou dizendo Nem que ele é ruim Calma aí Vou colocar o share Para trabalhar Tá Vamos continuar Eu acho que eu sou Não Não sou Realista não Sou muito visionário É fácil Tem empatia Com pessoas Que tiver Que passaram Por coisas Que você nunca passou Cara Concordo Eu Eu Vira e mexe Eu venho aqui no canal E eu faço Algum Algum vídeo Do quanto a gente Precisa Apoiar A causa LGBT Causas feministas Causas antirracistas Porque o tempo inteiro Eu fico me colocando No lugar dos outros E assim É engraçado Engraçado como Toda vez que eu Fui no banco Numa porta giratória Daquelas E fiquei preso O segurança Ele sempre me olhou Com um cara De Nossa desculpa Pelo inconveniente Senhor Nossa Que chata A máquina ter travado Com o senhor aí dentro Desculpa Com um olhar De desculpas mesmo E Na época que eu Andava com tubo Eu não era assim Do tipo O cara colocar a mão Na cintura E falar Deixa eu ver O que você tem Debaixo da camisa Eu Eu não consigo Não me sentir Eu não consigo Não sentir O tratamento Que as pessoas Têm por mim Como um mero fruto Do acaso Porque eu sou Descendente de japonês Mas eu poderia ser Um judeu na Alemanha Eu poderia ser Um negro no Brasil Eu poderia ser Um homossexual Na Inglaterra 200 anos atrás Entende O Ao longo de toda a história Eu acho que assim A nossa A nossa existência Ela é muito por RNG Em que tempo da história E em que condições A gente vem Para esse planeta E E se a gente restringe Toda a compreensão De mundo Somente ao nosso papel Se eu for ver Esse mundo aqui Somente da minha perspectiva A minha perspectiva Ela vai ser muito Pobre E vai ser muito Limitada E eu acho Que é muito pouco Então se você quiser Entender um pouco mais O mundo Você tem que entender O mundo A partir de diferentes Perspectivas E por isso que é Importante ler Por isso que é Importante escutar Por isso que é Importante se interessar Pelas histórias Dos outros E depois E depois com um determinado Tempo de prática Escutando tantas histórias Similares Eu acho Que Que é uma habilidade Que se desenvolve Conseguir se colocar No lugar do outro E eu acho fácil Assim Ter empatia E não tenho vergonha Nenhuma De me emocionar De chorar Muito pelo contrário Eu tenho orgulho De conseguir me colocar No lugar do outro E fazer com que a outra Pessoa se sinta abraçada Pelo fato de eu compreendê-la Um pouco Não gosto muito disso Será que o meu trabalho É resultado De uma explosão De energia espontânea Do que De esforço Organizado e consistente No meu trabalho Eu discordo No meu trabalho Eu discordo O meu trabalho Ele É engraçado Tanto para a minha carreira Quanto para o jogo Para o Black Desert Eu falei Eu não tenho que ter Explosões de esforço Eu não tenho que ficar Muito tempo no esporte Mas eu tenho que ter Organização E tenho que ter consistência Eu tenho que ter constância Nas atividades que eu faço No meu trabalho Eu falei Eu não vou ter que fazer faculdades Eu não vou ter que fazer Pós Eu não vou ter que fazer mestrados Eu não vou ter que fazer nada Eu simplesmente vou ter que Conversar ao máximo Com pessoas E eu vou constantemente Ter que me alimentar De informação Que possa ser interessante Para essas pessoas E eu estou Há mais de 10 anos Há mais de 15 anos Talvez Exclusivamente Há mais de 10 anos Simplesmente Lendo artigos Que eu acho que serão Interessantes Para outras pessoas Conversando com elas Sobre eles E adquirindo Um pouquinho mais De conhecimento A cada leitura E a cada contato E a cada aula Então É um trabalho sistemático É organizado E é consistente É repetitivo Isso vai fazendo com que A cada ano que passa Eu me sinta Um pouco mais qualificado Para o trabalho que eu faço E eu acho que ele só vai piorar muito A hora que o meu cérebro Ele começar a derreter Desmanchar A hora que eu ficar velho E eu não conseguir Lembrar das coisas E eu não conseguir fazer Sinapses com velocidade Aí eu vou ter que compensar isso Com carisma Com outra coisa Mas aí eu quero muito Trabalhar com crianças Quando eu ficar velho Eu quero trabalhar com crianças E não falta muito tempo Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar com crianças Porque aí O trabalho vai ser Organizá-las Deixá-las interessadas E fazer um trabalho Mecânico repetitivo Hoje ainda A minha carreira Ela se trata de Conseguir me colocar No lugar do outro Ver por que caminho É que ele aprende melhor E orientá-lo Nesse sentido O que faz com que Eu não precise De bursts De explosões De energias Eu preciso De constância E de disciplina Está indo mais rápido Do que da outra vez Acho que eu estou me perdendo Menos Deve ser pela sensação De urgência De que eu tenho Que terminar isso logo Suas emoções Controlam mais Do que vocês A controlam Lariana dirá Que é Sim E eu vou dizer Que não E vou manter O pé aqui Até a morte Qual deles Suas emoções Controlam mais Do que vocês A controlam Sob pressão Totalmente Sob pressão Quando eu vou jogar Rotes com os meninos Lá e começo A xingar eles Tudo Eu sou só emoção Ali Sob pressão Eu sou uma pessoa Horrível Mas no dia a dia Eu consigo controlar Emoções Com certo equilíbrio Eu sei que Quando eu estou triste Quando eu estou chateado Quando eu estou empolgado Com alguma coisa Eu sei muito bem Como lidar com essas situações Para apresentar Uma certa placidez Então acho que sim Se eu não tiver Sob pressão Eu controlo bem Emoções Laren não concordará Com isso não Ela vai falar aqui Vou colocar aqui Que está bom Depois de uma longa E exaltiva semana Uma festa divertida É tudo o que você precise Discordo Eu tenho Às vezes semanas Em que eu dou Mais de 11 aulas por dia É raro isso acontecer Mas acontece E aí São mais de 11 horas De conversa Intensa com as pessoas Você pensa que No fim de semana Eu quero ir para uma festa E conversar mais ainda Com pessoas Não A festa é para quem Trabalha em laboratório A festa é para quem É programador A festa é para quem Não pode conversar Com ninguém Durante o trabalho E para quem já tem Uma natureza De ser festeiro mesmo Eu sou Uma pessoa Extremamente chata Porque quando O fim de semana Chega Eu quero ficar mais Comigo mesmo Isso é péssimo Em termos de socialização É por isso que eu vivo Pedindo desculpas Para vocês Por ser um amigo de bosta A gente vai se conhecer A gente pode ter Uma afinidade enorme Você vai achar Que eu sou O seu melhor amigo E aí Você vai perceber Que se eu não te procurar Que se você não me procurar Eu não vou te procurar nunca E muitas vezes Você vai me procurar E eu vou estar Com um papo muito curto Ali Eu vou encerrar A conversa muito fácil Então eu digo Que eu sou um amigo de bosta Porque realmente Eu não fico disponível Porque eu preciso Muito de ter comigo mesmo Porque o meu trabalho Me demanda muito isso Frequentemente Você se encontra Pensando Em como O avanço na tecnologia Poderia mudar A nossa vida Total Total Black mirror Na veia Eu penso muito O que é que Esses novos passos Estão sendo dados Pela humanidade No que se refere A vacinas Para onde é que Isso pode levar a gente E como é que A gente vai fazer Um controle Bom Tem tanta coisa E sim Eu me pego Pensando muito nisso Você sempre considera Como as suas ações Podem afetar outras pessoas Antes de fazer alguma coisa Concordo Concordo O tempo inteiro Eu acho Com muita cautela Não significa Que eu seja uma pessoa sábia No sentido de não frustrar E de não chatear ninguém Mas que eu penso No impacto Das coisas Antes de fazê-la Sim E eu tenho Determinados padrões Então parece que Eu não penso muito Porque eu não preciso De muito tempo De reflexão Mas que eu levo Em consideração Antes de tomar As decisões Eu levo Você ainda honra Com o compromisso Que você fez Mesmo quando você Mudou o seu coração Discordo A gente pode decidir Jogar um determinado jogo E isso pode ser Pode ter virado Uma promessa Que a gente vai julgar Isso toda semana E durante muito tempo Só que basta Mudança No espírito de alguém De uma pessoa Para fazer com que Uma coisa que foi pensada Para ser legal Se torne um grande pesadelo E um grande fardo E eu não acho que Ninguém tem que ficar Carregando fardo Porque a pessoa de ontem Não é a mesma pessoa de hoje Então Eu acho injusto Quando você Quando seu coração Muda de direção Eu acho injusto Você ficar fingindo Que não mudou Porque aí Você está mentindo Para outra pessoa Você está iludindo E você está alimentando Uma infelicidade Que vai acabar Em algum lugar ruim Então Não Eu acho que Quando você Você Quando você Fala Aquilo que você sente De verdade E redireciona O seu caminho Eu acho que você faz Um grande favor Para você mesmo Você vai entrar Em uma faculdade De seis anos No primeiro semestre Você acha uma bosta Você vai terminar a faculdade Só porque você começou Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se você gastou Seis meses Da sua vida Para perceber Que você nunca Quer fazer aquilo Na sua vida Ótimo Gasta mais seis meses Para passar Num outro vestibular E vai fazer Uma coisa Que você acha Que realmente Você vai querer Fazer para a vida É claro Que tem determinadas Coisas Que não dá Para você mudar De ideia Então assim A adoção de uma criança Você não muda de ideia E a adoção De um pet De um bichinho Também você não muda de ideia Você não vai adotar Um cachorro Para depois jogar Ali na rua amanhã Você não vai adotar Uma criança Para depois olhar Para a cara dela E falar Não quero mais Agora salvo Esses casos Que exigem Comprometimento Aquilo que Que o teu coração Sente Deve sempre Te guiar Senão você vai Estar desperdiçando Tempos da sua vida E a gente vive Uma vez só Você raramente Se sente inseguro O que vocês acham? Você acha que eu sou Uma pessoa muito segura? Sou totalmente inseguro Eu sou totalmente inseguro Em relação a tudo Porque não basta A minha Olha para o meu trabalho O helicóptero aqui Está me lascando no vídeo Olha para o meu trabalho O meu trabalho Ele não depende só de mim Ele depende do outro Então por mais que eu treine Por mais que eu me desenvolva Por mais que eu descubra maneiras Eu posso encontrar uma pessoa Que é diferente De todas as outras Que eu já conheci E a minha eficácia Ela vai depender Do meu potencial De cativar a outra pessoa E despertar nela A sede do aprendizado E isso Eu acho que só essa insegurança É que é capaz de gerar o progresso E a mudança E o aprimoramento Eu sou inseguro o tempo todo E não tenho problema nenhum De admitir isso não Eu terminei o teste O resultado não vai sair Porque eu não preenchi O resultado vai estar errado E eu não sou mediator Eu sou advocate Porque agora eu comecei Da terceira página E eu não respondi Nenhuma das anteriores Eu não respondi Nenhuma das três Eu vou Depois No próximo vídeo Pegar a descrição Da minha personalidade Eu vou ler para vocês E aí eu quero ver Se vocês concordam ou não Por hora é isso Desculpem pela demora De terminar isso daqui Grande abraço E aí Obrigado.